Uh! É! Rui Veloso! O Chico Fininho! Põe um bocadinho! Põe um bocadinho! Põe um bocadinho! Chico Fininho! Não há Chico Fininho! Não há Chico Fininho! Não há Chico Fininho! Está ali o senhor da cima! Foi por causa da doença! Então, vá lá! Chico Fininho! Só o Chico! Só o Chico! Não é para cantar agora! É! 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 Ah é! Só um bocadinho! Vá lá! Essas palminhas! Vamos lá! Chegando pela rua Só o meu amém Sempre nasceu a serpente Ah! Chega! O Júlio acha que este compadendo não tem qualidade para entrar no concurso Portanto, Agradecemos! Estou aí a sentar-se o Paulo! Eu vou-me a sentar! Muito bem! Agora sim à série! Tiago Soares! Rui Beloso! Chico Fininho! Um aplauso! Um aplauso! Chico Fininho! 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 Música 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 Duuuu, eu sigo menino Duuuu, eu sigo menino Duuuu, eu sigo menino Diz, Pedro Obrenaza, Tudo Gnoto Então, fica no excelente ou tiago, Boa sorte, até já.ريte sim Agora são menos de palminhas meus amigos Ah, ah, mas bem É o poder Amém. 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 Amém.